Opa e mil amigos, não tantos falsos, tentam sempre apagar as manos Puserem caros pra que eu tropeço e nunca descerto o país Aqui tem persis, tem ensaio em missão, porque pra trás também nunca fui a luz E vela não, mas as forças alcançam para o pai e eu compus Hummm, são de peso pra ser venciado, muitos não querem ver o meu bem Temos raras em todo lado, hummm, são de peso pra ser iluminado Muitos querem apagar o meu bem, que motivo de ter feliz venta Sem percentagem alta de raras, fim de ser amigo, muitos não querem me ver bem Tentam sem modaça, we're falando, sabe, buffet tomando a festa que não tem Até que tentaram tanto pra ter sustentado, mas agora tenta no game Na oração de peso, lisa, não me deu pra espírito santo, só o garoto a fiz Que eu tá bizarro com tamana e com todos os niggas, quero tá papi Está convosco mano, não posso, porque os indifentes vão fingir Mas o sexo não posso, só lhe usar de tipo que é piripiri Muitas a fé me atropelo, para tipo o comboio, não estamos aqui Hummm, são de peso pra ser venciado, muitos não querem ver o meu bem É morrer assim em todo lado, hummm, são de peso pra ser iluminado Muitos querem apagar o meu bem, que motivo de estar no passado Por tantos pecados que tenho, prometo fazer com razão Não ando com terço, desde o começo, caminho sozinho enquanto a produção Mas o fone escuro conduz o meu pai, até porque tua peça é minha iluminação Quero tanto pregadir, eles nem tão a dormir Não queremos é pensar, pra colocar mais peso nesta street Quero tanto pregadir, eles nem tão a dormir Não queremos é pensar, pra colocar mais peso nesta street Oh, vai me ilumindo, andando os falsos, tentando sempre apagar a minha luz Puser em cada espanhão, tropeço nunca desperta o pai A grita em pé resistência e a missão, porque pra trás também nunca fui a luz Se vela não me suporta essa canção, para o pai eu compro o rosto Hummm, são de peso pra ser abençoado Muitos não querem ver o meu bem, é morrer assim em todo lado Hummm, são de peso pra ser iluminado Muitos querem apagar o meu bem, que motivo de estar preocupado Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Obrigado.